Minha filha, minha filha, minha filha, não, não, ah meu Deus, não, pelo amor que tem por suas criaturas, leva a mim se quiser, mas não minha filha, Agatha, minha querida, amada, princesinha da vida do papai, não, eu já perdi minha Zana, minha mulher, meu amor, mas minha filha, não, 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 pai, não, meu pai, não, pelo amor de Deus, Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, não, oh meu Deus, que tudo escute, tudo vê, tudo pode, Minha filha ainda é muito nova, ela pode obrar muito para o bem, para o bem da humanidade, meu Deus, meu Deus, tem piedade de mim, meu Deus, Pai, é a sereia, pai, eu tô cantando, pai, é a sereia, A gente não tá delirando, meu filho? Não, pai. Ela tá cantando, mas eu não sei de onde é que ela tá vindo, eu não tô conseguindo enxergar. Ela tá no fundo do mar, não é? Sua irmã viu antes de esmaiar. Pelo amor de Deus, você pode até me levar pro mar se quiser, mas por favor, salva a vida da minha irmã. Não, não, eu não vou permitir isso, eu não vou deixar a sereia te levar pro fundo do mar, meu filho, não vê? Leva-me se quiser, mas salva a vida dos meus filhos. Velho pesca, prefiro seu filho, vou cobrar a promessa pra eles, em nome de um filho. Um dia, eu vou te levar comigo pra passear, no fundo do mar. Um dia, eu vou te levar pro mar. Agatha! 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 Oh, minha filha! Minha filha! Ah, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Mas não deixe que nada de ruim aconteça com meus filhos. Oh, meu Deus. Meu Deus. Pelos poderes dos senhores de guarda. Salva a vida de Aquiles e Águia. Olha, Águia. Eu trouxe um barco para salvar vocês. O que eu estou vendo, pai? É um barco. Uma lancha. Na lancha tem um homem, uma mulher e um... e um garoto. Um garoto lindo. Eu acho que eles estão vindo salvar a gente, pai. Deus te ouça, minha filha. Deus te ouça.